Eu vou mostrar agora a cena de uma execução envolvendo um policial aposentado. Eu quero chamar sua atenção porque mostra a frieza do assassino. O assassino é esse. Ele coloca o boné, toca o interfone ali do estabelecimento comercial. A vítima, aquele de cinza, ó, que tá no canto esquerdo do vídeo, vai ser executado agora. O rapaz olha, saca a arma e vai em direção ao rapaz, que não tem nem pra onde correr, já leva o primeiro tiro. Ele é um militar das Forças Armadas, morto a tiros por esse homem, que logo na sequência pega a moto e vai embora. Deixa eu chamar a Fernanda Trigueiro, direto da redação, que vai trazer mais detalhes sobre o crime. Ô, Fernanda, muito bom dia pra você, bem-vindo a essa edição do Primeiro Impacto. Eu quero que você conte tudo pro Brasil. Já há informações sobre a motivação do crime? Tudo leva a crer que se trata de um crime encomendado. alguém que foi com o único e exclusivo objetivo de assassinar esse homem, né, ô Fernanda? É, Darlison, é exatamente isso. Bom dia pra você, bom dia novamente a todos. A primeira linha de investigação da Polícia Civil era um latrocínio, que era o roubo seguido de morte. Mas depois, ao ouvir testemunhas, funcionários que estavam ali, e ao analisar essas imagens das câmeras de segurança, imagens claras que mostram o momento em que o motociclista chega com toda a tranquilidade, ele tira o capacete, coloca a máscara de proteção, o boné, se apresenta, entra no estabelecimento e ali, Darlison, segundo informações da própria polícia, ele teria chamado Lucas Ramos Silva Guimarães, que é o sargento do Exército de 29 anos. No momento em que ele descobriu quem era o Lucas, ele já deu três disparos em direção a ele e logo saiu por ali. Essa cafeteria, Darlison, é da esposa do Lucas. Fica muito próxima a um hospital particular ali em Manaus. Rapidamente ele foi levado pra esse hospital, o socorro não demorou, mas infelizmente ele foi atingido por três disparos na cabeça. A Polícia Civil do Amazonas diz que o caso está sob investigação e que não vai mais passar nenhuma informação relacionada a esse crime, a grande suspeita realmente é de uma execução, pra não atrapalhar o trabalho dos investigadores. Investigadores, inclusive, da Delegacia Especializada em Homicídios, a delegacia que já assumiu o caso, Darlison. Olha só, enquanto isso tem imagens do momento do socorro do rapaz, o Lucas, que infelizmente, mesmo sendo levado pro hospital, não sobreviveu à gravidade dos tiros, né, que ele recebeu ali na própria cafeteria. Obrigado.